Meninas, os cílios fazem toda a diferença numa maquiagem. Às vezes, só o que a gente precisa é de um olho bem marcante pra sair bonita de casa. Esse rímel da Vult ajuda muito nisso, né, Tainá? Exatamente. A Vult, pensando em nosso conforto, lançou a Five Up, que é uma máscara de cílio que traz cinco efeitos dentro de um só produto. Ela dá volume, define, alonga, curva e separa. E separa os cílios. Completinho. Ele não é a prova d'água. Na hora de tirar, é fácil ou fica manchado? Na remoção dessa máscara, é melhor fazer a remoção com um demaquilante bifase. Sai facinho. Sai facinho. Muito legal. Se você quiser saber mais sobre esse produto, passa aqui na Sumerita Tui e a Tainá fala com você.